A presidência registra a presença da deputada Chiara Biondini e do deputado Betão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão legislativa. Essa reunião se destina a eleger presidente e vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado Arlen Santiago a presidente. E do deputado doutor Wilson para o cargo de vice-presidente. Como vota a deputada... A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o artigo 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice que obtiver o maior número de votos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Arlen Santiago para o cargo de presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Chiara Biondini? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Encerra-se a votação. Proclama eleito, presidente Xi, o deputado Arlen Santiago. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Dr. Wilson Batista ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Chiara Biondini? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente o deputado Wilson. Dr. Wilson Batista. Passo a presidência para o deputado Betão para dar posse ao presidente eleito. Declaro empossado como presidente da Comissão de Saúde o deputado Arlen Santiago. A quem passa a direção dos trabalhos. Obrigado, deputado Betão. Bom, aqui nós vamos fixar a reunião ordinária às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Na próxima reunião daremos posse ao vice-presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determine a lavratura da ata. Quarta... É, então fica aí, às 10 ou às 9h30? Às 9h30. Como a senhora deseja. Nada como uma assessoria competente para a gente poder errar menos. Então, aqui com essa assessoria aqui. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Como já estamos tendo essa reunião extraordinária, hoje começaremos as reuniões, não amanhã, na outra quarta-feira, às 9h30. Obrigada. 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 Acategori.